Olá saudações meu bom dia muito bom dia vamos lá começar o vídeo mas antes eu quero mostrar umas mudanças que eu fiz coisinha coisa minha aqui dentro da cabine que a gente vai mudando até para melhorar né para o pessoal entender um pouco como é que funciona aí os nossos meios aqui de conexão de internet e câmera tudo como é que funciona aí né beleza e eu fiz uma mudança aqui que eu tirei o tirei aquele tablet de um tablet da Samsung e eu modifiquei eu botei o meu GPS a Jurema ali por quê por que que eu coloquei a Jurema ali no painel vou mostrar e vou explicar para vocês aqui ó aqui ó esse aqui é do mundo GPS né o GPS do Carlos lá é um Aquarius 4 rodas certo então aqui sempre está me dando informação sobre lombada eletrônica até quebra-mola lugar de área risco ela tá sempre falando né e antes eu tinha aqui aqui em cima e esse fiozinho aqui é uma uma alimentação que tá vindo de uma entrada de USB mas é para o pendrive então não tá dando certo a alimentação que que eu fiz passei o fio aqui né por dentro e aí tá conectado no 12 aqui ó daí ele daí funciona aí tá funcionando aí vai ficar ligado direto certo então tirei o tablet certo tava está guardado aqui tá aqui guardadinho aqui tá aqui dentro agora que eu precisar dele para assistir um Netflix alguma coisa aí deixa eu tirar esse fio daqui vou mostrar a moeda de fio aqui que tá louco mas eu me entendo esquenta não bom então vai ficar a Jurema ali ao suporte que qual é o suporte que eu usei é o mesmo da que é da que nem esse só que que eu fiz eu coloquei uma dupla face aqui ó tipo nas costas aqui e aí coloquei quer ver como é que ele tá aqui ó com dupla face ó se vocês querem fazer uma gambiarra Zinha aqui também a dupla face eu botei dupla face ficou bem bacana né o suporte aí ó fica bem na visão do motorista aqui ó a visão que eu tenho bom vai aparecer nos vídeos aí esse aqui é um suportezinho que eu também uso para colocar um celular quando eu quero filmar com esse aqui ó esse aqui é um Samsung Note 20 Ultra 5G e esse aqui é um S8 Samsung também ele tá querendo bugar já a tela dando aqui que derrubou ele quebrou cantinho aqui mas eu tô usando então vou usar esse aqui qual a finalidade desse aqui eu vou usar então para fazer isso que vocês estão vendo aí ó para usar a câmera gopro para mim ter a visão ele vai ficar aí só para isso e também a hora que eu quiser usar ele para ver as coisas da internet enquanto tá editando com esse daqui bom tá editando com esse daqui ó ó para abrir a câmera a câmera as vezes eu coloco ele aqui que fica aquela guysão de e quê da gravação né bom então se eu não quiser que esse suporte fique aqui que eu faço ó ó ó ó ó ó o desencaixa tirei ó só fica ali a entradinha não fica nem aparecendo colocamos aqui guardamos ali dentro e tudo certo e a me pediram como é que faz a gravação que aparece a a cabine aqui na nossa roupa deixa eu tirar meu dedo aqui a cabine aqui né na que os portos na cama aqui ó aí colei um dupla face aqui ó na na escada para subir para o beliche chega aqui ó o cachorro fica na posição para ficar aquela gravação que vocês vão ver agora vamos sair aqui a eu tô aqui em Recife né e olha só como é que tá o tempo aí chovendo e essa viagem agora eu tô indo até eu vou vazio para Itabuna para carregar lá para não perder tempo ontem foi feriado aqui e para não perder a semana toda então já tem carga para me carregar lá que é segunda-feira vou carregar segunda-feira vocês não vão estar assistindo claro o vídeo na segunda-feira então não tá assistindo o vídeo mais para frente mas é para o pessoal entender então aí para mim ganhar a semana e eu fazer uma viagem rápida e também compensa aí eu vou lá para Itabuna carregar Bora então vem comigo que eu já vamos sair aqui pegando um tempinho chuvoso né com todo cuidado do mundo aí vamos lá então eu já até liguei a chave aqui para ele fazer a leitura né fez a leitura só bater no arranque aqui nós pedalar o jipe se embora para Itabuna antes de ligar o motor eu tinha mandado algum alô aí então vou mandar um alô para você é para você mesmo aí que tá vendo aí acomodadinho o Julião fala Julião o Julião o Júnior Júnior de Recife Pernambuco ó nós estamos no Recife aí Paulo César de Cabo Frio fala Paulo tudo certinho tudo beleza Adriano Gomes de Medeiros posto da Mata Bahia opa faz tempo que eu não passo lá Adriano a Gisele e o Márcio Machado de Blumenau Santa Catarina nós vai passar pela 101 e vamos deixar Blumenau para um lado ali né que é na 470 mas valeu aí a Gisele e o Márcio e o Rinaldo e a Neusa de São Virgílio Caxias do Sul e o Caxias do Sul opa de Caxias fala Rinaldo tudo certinho beleza é isso aí acompanha aí e aí eu vou deixar tem mais um pessoal aqui tem mais um pessoal que é fora do Brasil tá aqui viu e aí eu vou deixar aqui ó vou deixar aqui ó vou deixar aqui que daí eu me lembro sempre aí e aí é pronto Para lá Deus vai nos permitir de fazer uma viagem tranquila tudo certo e aí Fala pessoal, até a próxima Valeu Vamos aguardar aqui pra sair Estrada eixo da integração Hoje estamos com a Jurema na ativa Vocês vão escutar bastante a Jurema falar agora Porque deixei ela na ativa Por que que tu tirou o tablet Kiko? Bom, o tablet era o seguinte Até dava pra deixar ele ali Pra mim assistir alguma coisa No Netflix e tal Mas eu quase até nem estava assistindo E outra, eu estava deixando ele ali Porque eu deixava conectado O Google Maps No Moto Satellite Então dá a entender Que a gente está tendo aquela visão Aérea Parece que está sobrevoando E fica bacana Fica bacana aquela visão satélite Eu acho bacana Mas daí eu pensei Pô, eu tenho mais duas opções Se eu quiser modo satélite O dia que eu quiser Me localizar Eu tenho dois Dois celulares aqui Que eu posso Dizem que quando um burro fala Eu te baixa a orelha Então eu tenho que deixar ela falando Aí Quando ela fala Me interrompe E é que eu estava Sim Quando eu quiser Alguma conexão Eu tenho aqui Se eu quiser olhar Pelo Google Maps E também eu tenho Netflix Nesse Nesse Note No Note 20 Ultra Dá pra assistir Um Netflix Aqui também Uma telinha menor Mas dá pra Quebra o galho Bota a via Bluetooth Aí fica os alto-falantes Aquele Aquele som Do filme Fica todos os alto-falantes Do caminhão Ah Se nós temos Na região Do Jabatão Do Guajarapes E altitude Altitude 4 metros Engraçado Jabatão Do Guajarapes E esse outro Eu vou deixar Então Estava parado Ali É um Sterp Que eu tenho Num celular Que eu já usava Há tempo Ele está meio que Querendo bugar Já a tela dele Teria que trocar A tela Então Enquanto tiver Que dá pra usar Vamos usando Ali pra Pra conectar A câmera A GoPro Com Com o celular Daí eu fico vendo Qual que é Qual que é A visão O tempo De duração Do vídeo Então dá pra acompanhar Por ali Eu botei um suporte Aqui no Pegador de mão Ficou Filé Dá pra rodar aqui O celular também Deixar nessa posição E esse aqui Se quiser virar Também Fica de pé Eu vou deixar assim Fica melhor A visão E esse aqui O que que estava acontecendo Por que que eu deixei Aquele lá Quando eu estava Às vezes gravando O pessoal me ligava Ou passava Um zap Ou chamada Até Chamada De De voz Pela internet E Aí atrapalhava A gravação Eu tinha que cortar Tinha que fazer edição Então agora Até dá pra Usar aqui Tipo se alguém Fazer uma chamada Eu boto no Viva voz Aí também Consigo fazer isso Até uma chamada De vídeo Se for preciso Não precisa nem Eu ficar olhando E o tempo chuvoso 24 graus E a temperatura Segura 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 Tchau, tchau. Esse buraco aqui eles nunca tapam, cada vez vai afundando mais. Aí uma das vantagens que a Jurema fala aí é as lombadas eletrônicas, às vezes a gente está meio que desatento. E pode até ver a lombada eletrônica, mas daí não sabe qual que é a velocidade, e ela fala qual que é a velocidade. Agora ela identificou o radar eletrônico, mas da pista pro lado esquerdo. Mas já é um motivo da gente ficar atento, né? Bom, tempo chuvoso, o truque do cavalo está suspenso, o que eu vou fazer? Vou baixar. O que que vai dar pra baixar andando? Dá. Chegar numa altura ali, só que ele vai dar aquela pegadinha na foto, mas já pega rodando e... Tudo certo, tá devagarzinho. Ó, já senti que ele já abaixou. O caminhão já fica mais firme, tem mais... Tem mais aderência, né? Você pega mais, pega, segura mais no asfalto, ó. Então, dependendo da situação, ainda mais que está vazio, se precisar frear, vai frear bruscamente, ele já não deixa dar o L, né? Porque o truque do cavalinho está baixo, então te dá um pouco mais de segurança. Ele sente que ele fica mais firme, ó. Em dia de chuva é bom andar com os eixos no chão. O da carreta está suspenso lá, mas não atrapalha em nada, né? O primeiro eixo da carreta, então eu tenho dois eixos da carreta que está rodando. O que você já хорошо vai? O cheio da carreta está passando na carreta, então eu tenho dois eixos da carreta um câiver. Vou cantar comệny No, Pan, que você consegue... É possível. É, não deu certo Quis fazer um negócio aqui, mas não deu certo Eu ia falar com a dona Kika Pra ver como é que tá o povo em casa Mas não me atendeu E vamos que vamos As placas aí, ó Maceió, Acajú Isso tudo eu vou passar aí, ó Passar tudo vazio Mas Kiko, compensa? Compensa Quem trabalha com a cabeça não faz força E tem um outro ditado também que diz Se a cabeça não ajuda, o corpo padece Nós temos que ganhar tempo E dinheiro também, né Ficar parado esperando por um frete Pra Bahia Pra depois eu ir lá pra Itabuna Que eu tenho as cargas certas lá em Itabuna Daí Eu vou me atrapalhar todo, né Semana que vem Ao invés de fazer a viagem em 15 dias Daí já demora 20, 25 Aí já atrapalha mais Demora mais a viagem O tempo que eu fico esperando aqui Eu já tô com a outra carga lá no sul Voltando já Hoje é um dia que tem que ficar bem Bem atento, né Tem que ficar ligado Manter distância Sempre cuidando lá na frente Qualquer tipo de De ação Você tem a reação Né Então qualquer tipo de ação Qualquer coisa que acontecer lá na frente Você tem tempo de De agir aqui, né De tomar alguma atitude Então se você andar muito colado, né No fundo de um outro veículo aí O cara precisa Desviar de alguma coisa Ou Uma frenada brusca Aí você tá muito colado Você não vai nem ter tempo de reação E não só dia de chuva Você também tem que Ter essa visão No teu No teu dia a dia, né Não só no dia que tá chovendo Dia de sol Dia de noite Dia que tem neblina Não é só aqui nessa estrada Em todas as estradas que você rodar São duas coisas que se associam É Se você tá conduzindo Com segurança Automaticamente Você sabia que você consegue Já fazer uma condução econômica E a condução econômica Te leva também A fazer uma condução segura Então não tem necessidade, né De você Acelerar Nossa, o barulhão lá Acho que ele estourou um pneu Ficou placa, placa Placa, escutaram? Placa, placa Estourou o pneu É capaz de ficar lá batendo Muitas vezes não tem a necessidade Aquela da pressa Aquela ansiedade De chegar Principalmente as coisas Acontecem Às vezes é chegando No teu destino Fica naquela agonia Aquela ansiedade De chegar E E aí as coisas acontecem, né Pô, podia ter evitado Podia Podia ter evitado Mas Não o fez Eu tava falando sobre o negócio de distância Tem muita situação Às vezes o pessoal Tá lá atrás, né E acontece muito Acontece direto isso comigo O pessoal vem Como eu tô mantendo distância O pessoal vem naquela agonia Achando que eu tô atrapalhando Mas é que eu Eu tô mantendo a mesma velocidade Do veículo na frente Mas Também mantendo aquela Distância de segurança, né Uma distância de segmento E aí O pessoal que vem atrás Lá O cara não Não quer passar o outro lá Eu já tô deixando espaço Pra quem quer passar Passa, né Aí o cara passa E já entra logo na frente Aí eu tenho que fazer o que? Tenho que melhorar a velocidade Pra deixar aquele espaço De novo É Mantendo a distância Tem uns que às vezes Fazem até de propósito, né Te ultrapassa E entra na frente E freia, às vezes Achando que você tá atrapalhando Mas Tá andando Normal, né Ó Pra vocês verem aqui, ó Vou travar a velocidade 70 por hora Que é a velocidade Que eu tô andando Tem um tanque lá na frente Ele tá andando Com a mesma velocidade 70 por hora Em dia de chuva O correto Né Pra esse tipo de veículo Acho que até 60 Se eu não tô enganado Você tem que andar 60 por hora A 60 por hora Olha ali, ó Tá batido atrás O outro também Os dois carros ali Na esquerda Terminei de falar Entendendo Olha, outra vez Nos 70 Que eu tava falando, ó Já comecei a chegar perto Não sei chegar mais perto Já tem que eu sair Pra esquerda Automóveis Isso aí também Esse pessoal do tanque Dia de chuva Ligou Ligou o limpador Tem que estar 60 por hora Senão eles tomam punição É uma regra É uma norma Da empresa É isso aí Por uma questão de segurança E pelo jeito Ele tá vazio Porque tem um Um eixo Da carreira Que tá suspenso Ó, eu A 70 por hora Eu vou ultrapassar ele Um abraço Pro pessoal do tanque Os tanqueiros E é isso, né Então, olha lá Já tá ficando No retrovisor Ele tá fazendo Uma condução segura Tá Ao mesmo tempo Tá fazendo Uma condução econômica Eu nem entrei Porque ali Já tava entrando Na pista Aqui Já tem um lá Querendo ultrapassar E Deixa eu Diminuir aqui E sair pra direita Pra dar passagem Aqui pros outros Ó Estão fazendo Um terminal novo Aqui, ó De carga Uma logística De alguma empresa Eu não sei o que que é Mas é grande Pernambuco Litoral sul Praias Que hoje Não tá dando praia Hoje não é dia de praia Não É dia de chuva É Como dizem os italianos É piove Piove Chove Chove Piove Italiana É Chuva Piscinas Naturais Opa O porto De swap Também Você entra aqui Vou mostrar pra vocês Aqui na frente Quer ir lá Pra porto De galinhas Também Tem um acesso Aqui Serrambi Carneiros Porto de swap Estrada estadual 060 Porto de galinhas Cabo de Santo Agostinho Entra direito Aqui Lá na frente Ele vai fazer uma Aí passa em cima Do viaduto Que é um viaduto Que nós vamos passar Por baixo agora Olha como é que tá O tempo Fechado E pior Entenderam O acesso Lá na direita Passar em cima Esse viaduto Aqui Vai lá pro porto Soap E o hospital Dom Helder Câmara É aqui À esquerda O HDH Então agora Pra frente Aí Plantação de cano Pros dois lados E o que liga No momento É a chuva E a gente vai Tocando aqui Só no sapatinho Na elegância Pra manter Aquela tocada Com segurança E economia Beleza então Um abraço Pra vocês Obrigado por vocês Chegarem até aqui E a gente se vê No próximo episódio Viajando com o Kiko Bones Pelas estradas do Brasil E hoje Nós estamos No Pernambuco E a rodovia Aqui é A BR-101 E nós estamos No sentido Sul Finalizei uma carga Que eu vim Do sul Pro nordeste Aqui pro Pernambuco E agora Vou retornar Pro sul Só que O carregamento Vai ser feito Lá em Itabuna Sul da Bahia Bora Simbora então Vamos lá Pra Itabuna Nos próximos episódios Claro Valeu Que a paz E o seu Esteja com cada um De vocês E a gente se vê amanhã Neste mesmo horário Neste mesmo canal Tchau Fui Tchau 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 Tchau